Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Há Vida no FM aqui no nosso Samarante, o terceiro vídeo desta série, quero desejar agradecer o apoio fantástico do pessoal no canal, nos vídeos desta série, de outra série, tem sido incrível, não se esqueçam, subscrevam, coloquem aquele gosto brutal que nos ajuda imenso e vamos passar ao que importa, ao bício do FM e ao que foi esta temporada de estreia na 1ª Divisão com o humilde Amarante Futebol Clube. Ora então, vamos lá mostrar-vos como é que foi esta estreia na 1ª Divisão Nacional e logo assim, sem contar, vocês se param com esta notícia, é verdade, conseguimos na época de estreia chegar a final da Taça de Portugal e apanhar o Super Porto. A felicidade acabou, ficou lá por aí, mas foi um ano brutal, foi uma época de estreia brutal, com um plantel ridículo, ridículo mesmo, muito complicado, tive que outra vez recogar os investimentos, finanças muito por baixo, até podemos começar por aí, as finanças totalizaram aqui, porque em janeiro perdemos os dois nossos melhores jogadores, dois regens, por valores absurdos, porque eles entretaram antes de serem vendidos, tinham renovado, mas por clausas baixas, ia ser aqui as perdê-los por pouco, porque senão as finanças iam estar pior, até posso começar logo pelas transferências, saídas foi, saídas foi, saídas não tivemos nada, ar histórico, aqui mesmo, saídas nada especial, foi aqui, perdemos o Abnur Nazri, para o Leipzig, para o Leipzig, por 1.3 ridículo, era a cláusula de decisão, logo no dia 5 de janeiro, se vocês verem, este moço de 19 anos, foi o dito alemão que fomos buscar, olhem para isto, e perdemos ali em janeiro, e depois perdemos, passado 10 dias, o Heinze, também um alemão, olha o valor dele, por tal já, 20 anos, para o Newcastle, também por um valor ridículo. Em termos de contratações, fomos buscar o Henrique Pereira, vencido pelos benfiquistas, foi uma contratação livre, não se engrou como eu esperava, mas pode ser que na próxima época, se ficar assim o faça, fui buscar o Mustafá Juneid, não é Juneid, nem sei pronunciar-se num sírio, nada especial, mas era o que havia à mão, fez a maior parte dos jogos, dois gols, assistências, nada especial, fui buscar o Lincoln, o central ou baixo da gama, foi praticamente o meu titular, fui buscar o Bozat, também jogador nada especial, é um argentino, a poucos jogos fez, esperava mais, porque não conseguia atrair muitos jogadores, os jogadores cabiam livres, não era um grande chabelha, fui buscar o Miguel Falé do Braga, não se engrou comigo, fui buscar este rapaz, foi nos centrais titulares, também está começando a descer, também nada especial, mas foi praticamente, foi o nosso titular, fui buscar este lateral esquerdo, ao Giranda por empréstimo, teve 6.94 de média, não foi para ele, mas também gostei do que vi, fui buscar o Kaique ao Sporting, também por empréstimo, começou aqui, dividi, dividi-se, porque ali em meio dos jogos, tirava um lateral, estava muito cansado, metia outra, foi por isso que estei 24, o Gerardo tem 33, praticamente os jogos todos, buscar o Sérgio Matos é um extremo ao vitória, não se engrou comigo também, o Pellegrini é um lateral direito, grande surpresa, grande surpresa, adorava ficar com este titular, não atributo nada para a lei, mas 4 gols ou assistências, 28 jogos para o lateral direito, é muito bom, muito bom mesmo, fui buscar este, foi, foi onde eu gastei o meu dinheiro, na primeira venda, foi aqui neste, meio campo pista do, do Grecia, muito bom, muito boa contratação, gostei, foi muito importante na segunda metade da época, fui buscar o, ai não nos chamamos lá, fui buscar este Giorgino, Giorgiano, peço desculpa Giorgino, Giorgiano, surpreendeu-me, surpreendeu-me, apesar de não aparecer aqui na estatística, a nível de jogo, vestei o segundo que vi, fui contratar um avançado, aparentemente bom, segundo o meu galheiro, mas aparentemente, está a baixar, vem um fiasco, 5 jogos, vamos ver o que é que vou fazer daqui, e fui buscar, definitivamente, o grande Gabriel Tavares, está a descer, a, a, a top, mas temos, temos que ir buscar ali, vejam lá, logo, 12 jogos, 3 gols, 1 assistência, Gabriel Tavares é daqueles, jogadores que, no meu maranto, trabalha sempre, ele, ele e, entretanto, só para terminar, fui buscar o Adam Gabriel, também lateral direito, se passa para lento, aí fez novos joguitos, nada especial, mas como estava a dizer, as maiores surpresas para mim, desde que comecei a jogar, o seu meu maranto, foi Gabriel Tavares, como vocês viram nos outros 2 vídeos, depois, foi fulcral nas, nas 3 épocas, Liga 3, 2ª divisão, e 2ª divisão novamente, agora na 2ª parte da 1ª divisão, e, o nosso bruto, Pedro Soares, que acaba com 21 golos, 21 golos, 21 golos, novamente, atributos nada por além, como vocês viram nos outros, vídeos nas outras épocas, mas, 16 golos aqui, 23 golos aqui, como foi, é incrível, é incrível, teve muito tempo de campeonato à frente como o melhor marcador, e, muito honestamente, nem vi, nem vi, nem vi, nem vi, em que lugar da lista de melhor marcador se terminou, ou seja, vamos cá ver, mais golos, o Porto, o Benfica e o Sporting jogaram no campeonato à parte, tem em plantéis brutais, e o Porto tem um red tag, o melhor marcador, 25 golos, o Pedro Soares deve aparecer por aqui, é exatamente o Pedro Soares, aqui, com, ah, não, aqui está presenças, isto está aqui um bocado divulgado, aqui está, golos, aparece aqui, com 16 golos para o campeonato, o retec 25, o Bel Ruiz do Braga 22, assistências, não sei se temos aqui alguém, temos Francisco Neto, Francisco Neto, Francisco Neto, mais uma vez, já tinha sido na época passada, mais uma vez, um dos meus melhores jogadores, queria também ficar com ele, não sei, não vou conseguir, não tenho contrato com o Benfica, mas ele, Francisco Neto e Pedro Soares foram menos brutais nesta temporada, vou passar o que importa, já vou deixar de engonhar aqui nesta parte, o objetivo era evitar descida, era evitar a descida claramente por aquele plantel, o Chávez só desceu, perdeu o playoff, hoje a primeira, é exatamente, evitar a descida, e conseguimos ir à Liga Europa, quase conseguimos chegar aqui à Champions, perdemos ali uns jogos full-cray na parte final, perdemos pontos e Champions tem mesmo ali um bocadinho de conseguirmos, mas foi uma época brutal, e empate um no empate, ou se ganha ou se perde, e esta estatística é incrível, 49 de alguns marcados, 49 de sofridos, é, continuam a não saber defender, não tenho nenhum problema, é verdade, continuam a ser uma equipa pouco agressiva, isso nota-se, e a qualidade do plantel não é para ir além, mas foi para o plantel que eu tinha, e foi uma época muito, muito acima das minhas expectativas, o Vitória teve quase a descer, reparou aqui na parte final, como podem ver, teve quase a descer, e nós tivemos aqui uma série boa, tivemos ali uma parte também um bocado tremida, mas correu muito bem, o Benfica foi campeão, um plantel brutal, não há competição para isto, vou-vos mostrar quando o meu plantel é permitido, colores estimados, é incrível, é incrível a plantel do Benfica, o plantel do Porto, e deem aspas, ficava em segundo, mas para mim, tem um melhor plantel que o Benfica, tem uma do Sporting, está aqui, com uns atributos muito bons, é um campeonato à parte, de todos nós, Porto, Benfica e Sporting, e subiu-se nos jogos que tive contra eles, posso-me mostrar que tive bastante o calendário, então, começámos muito bem, tivemos aqui uma série de 6 derrotas seguidas, perdemos 0 com o Benfica, 3-2 com o Sporting, demos aqui a luta, 3-0 com o Porto, é como eu estava a dizer, os jogos contra os grandes, foi o piorio, depois uma série de vitórias consecutivas, novamente aqui derrotas, o Benfica 3-0, conseguimos ganhar o Braga, a Taça de Portugal, que foi uma da final que estava a correr muito bem, o Sporting novamente derrota, o Braga para o campeonato de derrota, ganhamos para a Taça, outra vez derrota para o campeonato, e depois foi a derrota na Taça de Portugal, o percurso na Taça de Portugal, então, nós começámos na terceira eliminatória, se não me engano, exatamente, ganhamos 3-1 a Mafra, passámos à quarta eliminatória, onde é que estamos, 3-0 ao Tático Malveira, temos que passar, era a nossa obrigação, na quinta eliminatória, formulação da Clara, 2-0, sexta eliminatória, fomos ganhar a penalti ao Arouca, tivemos, podemos dizer que tivemos uma sorte no surteio, meia final, ganhar ao Braga, e eu aqui, eu até partilhei no Twitter, na conta que eu tenho associada só para coisas FM, aqui ainda estava a valer os gols fora, ou seja, eu elimino o Braga por gols fora, mas o Braga, o Braga, aconteceu, aconteceu FM, aconteceu FM, e parabéns deste lado, para o meu bem, ainda bem, não é só sempre a cascar, o Braga, neste jogo em particular, teve, vamos mostrar, ver, destaque explícito, vai, exatamente, se o computador a deixar, ah, exato, não era preciso, está aqui de lado, o Braga teve, não 1, não 2, não 3, mas 4 golos anulados contra nós, 4 golos, nunca tive algo acontecer contra mim, deste género, foi incrível, 4 golos anulados, nós conseguimos ganhar aqui o jogo, mais golos fora, e passámos à final, onde enfrentámos um Porto, super Porto, aguentámos até o prolongamento, aguentar até o prolongamento não é mau, mas depois o Porto, destruiu-nos, tem um plantel muito bom, muito bom mesmo, o nosso plantel, posso-vos mostrar assim, pronto, o Bursaic, o nosso guarda-redes, continua a ser muito bom, valorizou já, temos o Vivinhas, continua a sermos vindo a mediar, não é um plantel para ele, é um plantel muito limitado, o Pedro Lima, para mim, foi, além de, esqueci de me referir, além do Pedro Soares, do Francisco Neto, do Benfica, o Pedro Lima, está, 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 continua a evoluir, fez uma época muito boa também, muito boa mesmo ali no meio campo, se eu conseguir segurar o Pedro Lima, o Pedro Soares para a próxima época, se assim eu continuar e conseguir o Francisco Neto, está aqui uma boa, três bons jogadores para tentar fazer algo à volta deles, ainda mais é fácil porque, como podem ver as finanças, muito abaixo, o orçamento salarial, podem ver, estou gastando 82 mil, nada, acompanhamento aos outros, a nossa previsão, posso-vos mostrar, a nossa previsão, aqui nesta parte, a antevisão da época aliás, era, aliás, isto agora está assim, 801 para 901, mas eu tirei um print, antes de andar uns dias, e isto, nós estávamos em último com mil e qualquer coisa na previsão, ou seja, era para descer em último, mas conseguimos, não pode ver o Vitória aqui em cima, e quase que deixou de visão, nós tivemos um bom ano, bom ano, não esperei que conseguisse uma nutrição em mais da Liga Europa, a Liga Portuguesa também está muito, está muito bem classificada a nível europeu, ou seja, tem aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, estava no lugar dos campeões, o quinto e o sexto, a Liga Europa e o sétimo com o France League, por isso, ficar no seto primeiro, muito bom, não esperava, o quanto é que tenho, eu era a militar descida, consegui, as finanças eram fracas, como já disse, como vocês já viram, mostrando a parte da tática, eu comecei, o ano assim, não mexi muito, nesta base, não quis aumentar muito, na minha linha defensiva alta, sem medo, porque, certo, desferi muitos gols, mas arriscar mesmo, algo que eu notei, perdi o medo, algo que eu notei e que melhorou o meu jogo foi, nesta parte aqui, ser mais expressivo, quando eu sabia que, contra equipas que era o meu nilo, mas eu acreditava que conseguia ganhar, esta parte aqui, ser mais expressivo, influenciou, influenciou nos resultados, muitas vezes a nível negativo, mas a maior parte das vezes, mais de 50%, 60% das vezes, 70% aliás, tive bons resultados por colocar, ou ser mais expressivo contra equipas que estavam abaixo de mim, mais desmoralizadas, ou estava lá em cima, estava moralizado, isto beneficia o meu jogo, a tática foi esta, se vocês quiserem ver, não mexeu muito aqui, aqui igual, igualmente, depois fui trocando ali, a certa altura, do meio do ano, jogar com um 10, isto aqui está errado, não sei porque está assim, eu jogava com o pessoal mais afixo, jogava assim, com dois médios defensivos, um com uma posição mais atacante, jogava aqui o Pedro Lima, jogava muitas vezes a área, aqui, já mudei um bocadinho, mas, não, não, relativamente, aqui baixava as linhas, a outra tática, não senti que negativamente estivesse a perder, só mudava um bocado, porque, às vezes, aborrecia-me, e, às vezes, corria mal, e, às vezes, corria bem, mas, é como vos digo, foi um ano, top, Liga Europa, quase Champions, sofreu muitos golos, marquei muitos golos também, é verdade, superamos as expectativas, Pedro Soares, mais uma vez, é uma máquina de fazer golos, Francisco Neto também fica, três assistências, o melhor jogador, o mais regular, o Lincoln, mais paz completo, mais vezes, é melhor em campo, Francisco Neto, o lateral esquerdo, 11 cartões amarelos, não tinha essa ideia que tinha subido uns cartões amarelos, provavelmente foi por isso que eu também, muitas vezes, substituí, cartões primeiros, nenhum, e, por exemplo, somos uma equipa muito, muito pouco agressiva, eu não sou agressivo, portanto, passo a minha, o meu, o meu, o meu, o estado de espírito para os jogadores, se isso é bom ou não, balei-me um quinto lugar, final da Taça Portugal, vamos à Liga Europa, e, e é isso, não, não, não tenho nada mais que vos possa avançar, se quiserem fazer perguntas, perguntem na caixa de comentários no YouTube, sigam-me no AVIDA na FM, no Twitter, eu respondo a toda a gente, eu, que eu puder vos proporcionar a nível da FM, eu estou cá pronto, Procurador FM, provavelmente vou continuar mais um ano, estou a gostar muito, já não me lembrava de fazer tantas épocas seguidas numa equipa, e estou a fazer muito também, porque gosto muito amarelo, sou amarelo, essa coisa toda, está a ser muito bonito, ir de baixo para cima, e fazer isto para o YouTube está a mandar muita pica, estou a gostar muito, é uma coisa a solo, nunca pensei a conseguir, agradeço a toda a gente por verem o vídeo, por gostarem, estou mesmo descontaído e, façam perguntas, coloquem gosto, não se esquece, porque é um futebol bolso, tem sido uma bonita caminhada com a Ruth, com o Miguel, com o Braz, tivemos aí o Europeu, parámos o Europeu, há o Away We Go do Miguel da Ruth com vídeos, ainda por ser o último aos dias, bem e mais coisas, nós não parámos, como o futebol e o Cabo Europeu, os Olímpicos, está a época a começar na próxima semana, já com a supertaça, não parem, nós também não parámos, estávamos a gostar muito, tem sido uma jornada muito divertida, muito bonita, e fazemos isso por gosto, por partilhar os nossos gostos e, pá, é isso, obrigado e gosto nisso e até o próximo vídeo da FM.